Música Fala Manauara! Estou aqui na região da Ponta Negra para apresentar Uma casa de esquina, casa duplex com 8 suítes, quarto embaixo, área de lazer com piscina Terreno conta com mil metros quadrados e aproximadamente 720 construído E observe a vista aérea do clube de lazer Música Opção, rampa, embarque e desembarque Acesso do condomínio Então se você tem um barco, um jet, uma lancha de pequeno porte Você consegue estar acessando esta rampa do condomínio Então esta é uma das vantagens para você que pretende morar Próximo do rio, para você que gosta de um lazer As margens do rio Aproveite esta oportunidade A oportunidade está aqui para você que pretende estar invertindo para moradia Aqui na região da Ponta Negra Olha, indo direto aqui você tem acesso a rampa de embarque e desembarque para o rio Casa de esquina Vamos lá Nós temos já o paisagismo aqui Opção de vagas de garagem Aqui é o acesso para a casa O acesso interno Também tem a opção pela vaga de garagem Você que está a pé, acessa aqui Você que veio pela vaga, pode acessar por aquela porta Já dentro nós temos sala de estar, jantar A casa vai ficar semi-mobiliada Observe que nós temos um lavabo Então sua visita vai utilizar este lavabo E aqui é o seguinte Esta escada, ela dá acesso para quatro suítes Nesse pavimento superior Aqui nós temos um dormitório embaixo Esse dormitório é amplo Aqui nós temos mais um ambiente de estar Pode ser de TV, alguma coisa do gênero E aqui um depósito Está aproveitando o espaço da escada Olha, aqui, nessa posição, há a parte da cozinha A cozinha, ela tem um conceito aberto Então tem esta comunicação com a sala de jantar E aqui você que está preparando, manuseando a alimentação Você fica batendo um papo Tem aquela interação com os moradores, com a família e os amigos Bom, aqui atrás um depósito Esta escada dá acesso para mais quatro suítes E área de serviço, depósito, dispensa E aqui a área de lazer Uma opção aqui de um campinho, né? Tem brita Aquele dormitório que está embaixo Ele tem um acesso direto para trás Aqui, esta lateral tem alguns quartos Alguns cômodos Quarto, quarto e a área de lazer O terreno com mil metros, então, sobra bastante área E temos também bastante área construída Olha aí a área de lazer com hidro E ali também tem mais um ambiente de piscina Agora nós vamos subir e conhecer esses ambientes aqui de cima Chega comigo Já na parte de cima, nós temos a primeira suíte Essa janela fica para o lado da rua E aqui o banheiro Ok? São oito suítes na casa E agora O restante Então você que tem uma família grande Você vai aproveitar esta oportunidade De estar adquirindo Esse imóvel Com acesso para o Rio Segundo a suíte aqui de cima Da parte de trás Lembrando que na área aqui da frente Também tem quatro suítes Hoje nós não vamos acessar Mas ali na frente também tem quatro suítes Olha aí a vista aqui de cima Essa área de lazer é muito boa Rodeada de palmeiras Beleza? E a tranquilidade aqui deste condomínio É maravilhosa E essa vantagem de ter a rampa de embarque e desembarque para o Rio Faz toda a diferença Incluindo a área de lazer Você tem uma área de areia E dependendo do momento da cheia Você tem um rio aos seus pés Então aproveite esta oportunidade Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis Aqui você compra, vende, aluga E financia o seu imóvel com segurança total Pessoal, observe o seguinte Eu estou escutando aqui o canto dos pássaros Bora ver se a gente pega aí Também algum detalhe para você Bom, não sei se pegou Mas é bem interessante Beleza? Um forte abraço Valeu! Tchau